Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra você por que LegendTD é o meu jogo favorito atualmente e por que você também deveria jogar esse jogo magnífico, tá bom? Bora pro vídeo, quero explicar tudo isso pra vocês, contar um pouquinho das mecânicas, mostrar um game, enfim, bora pro vídeo, galera. Galera, como vocês sabem, eu sou um amante de Tower Defense, LegendTD obviamente é um Tower Defense da LegendTD 2. Mas pra quem se interessar pelo jogo, vou deixar o link aqui na descrição. E o que eu quero contar pra vocês é que sim, é um Tower Defense clássico, só que tem coisas que os outros Tower Defense não tem, por isso que esse jogo aqui é maravilhoso. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês, um pouquinho da história aqui do jogo, é que esse jogo ele vem de mods, né? Se não me engano, tá? Se não me engano, se eu tiver errado, se alguém souber, por favor me corrija aqui. Mas ele era um mod de Warcraft, ele era um mapa de Warcraft, e esse mapa ele foi migrado pra Dota 2, salvo engano, Dota 2 também tem LegendTD 2. Tem LegendTD. E posteriormente ele ganhou o jogo próprio, certo? Que é esse aqui que nós estamos mostrando pra vocês. Uma coisa bem parecida ali com o Dota Underlords, né? Que veio do Dota Chess, que daí originou o Dota Underlords, que gerou o Teamfight Tactics. Enfim, tem alguns jogos que foram gerados aí de mods, né? De mapas de outros jogos. Então, o caso do LegendTD é muito parecido. E o que eu quero contar pra vocês, galera? Ele é um Tower of Defense clássico, com... Só que melhor. Só que bem melhor. Vou mostrar pra vocês o porquê. Primeiramente, só pra entender aqui como que o jogo funciona, os monstros saem daqui, né? Dessa caverna. Eles tentam passar pelos seus guerreiros, nesse tabuleiro aqui, né? Passando pelos seus guerreiros, eles vêm lutar com o rei. E o objetivo dos monstros é destruir o rei, e o seu objetivo é não deixar que o rei seja destruído, mas sim destruir o rei inimigo, certo? Então, tem outra pessoa aqui jogando contra a minha pessoa, né? E essa outra pessoa, ela vai tentar segurar os monstros do mesmo jeito. E o meu objetivo é conseguir fazer com que esses monstros furem essa barreira do cara e cheguem aqui e destruam o rei do cara, né? Então, quem perde o rei primeiro, morre. Só que qual que é a sacada? O que que começa a diferenciar? Na verdade, nem que começa a diferenciar. Quais são os agravantes aqui? O que que complica? O que que traz estratégia? O que que traz de diferencial dentro do jogo? Enfim, a primeira coisa é, assim como nos jogos, os melhores Star Wars Defense pelo menos, você tem tipo de armadura, tá aqui, e tipo de ataque. E obviamente, essas armaduras e esses ataques interagem de formas diferentes. Por exemplo, dano de impacto dá muito pouco dano em armadura leve, só que ele dá muito mais dano em armadura fortificada, certo? E assim, sucessivamente, é só olhar essa tabelinha aqui que você entende. Além disso, no jogo, existem 21 waves de monstros. Para no 21, não. Só que na 22, por exemplo, a 21 se repete mais forte, né? Outros detalhes mudam, não vou entrar em extremo detalhe aqui. O que que acontece, galera? Cada wave vem em uma quantidade de unidades diferentes, olha só. Tá vendo? E além de vir em quantidades de unidades diferentes, cada uma dessas unidades, cada um desses monstros que vem te atacar, eles tem um tipo de ataque e um tipo de defesa. Ou seja, naquela wave, de repente, você precisa de um certo tipo de armadura ou um certo tipo de ataque, para você conseguir segurar ela, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. E aí, galera, o jogo começa a brilhar. Eu estou mostrando aqui seis personagens para vocês, tá vendo? Isso aqui é da raça elemental. Já vou mostrar para vocês o que é raça. Aqui, antes da gente entrar em raças, eu quero falar sobre as unidades em si. Cada unidade do jogo, ela tem um custo. Ela custa dinheiros, tá vendo? Dinheiros aqui. Ouros, né? E cada unidade... Vou posicionar aqui um Senhor do Fogo, por exemplo. Ela tem uma habilidade especial. Segurando o Ctrl aqui, dá para olhar. O Senhor do Fogo, por exemplo, ele absorve 60% do dano vindo de cada ataque. Com o escudo fundido. O escudo fundido é uma coisa que gasta mana por escudo. Enfim, é uma coisa bem interessante aqui. O Senhor do Fogo consegue blocar dano com mana. E ele também tem um Super Aquecer, que dá 1% de dano para cada 2% de mana perdido. Certo? Então, o Senhor do Fogo, eles têm isso aí. Já esse cara aqui, por exemplo, se eu colocar ele aqui, o Mudman, ele tem isso aqui. Endurecer. Recebe 3 mais 15% de redução de dano para a próxima onda. Se eu ativar isso aqui. Enquanto a partida, ele perde depois a redução de dano. Mas, enfim. Então, cada unidade, né? Cada unidade tem alguma coisa especial. Tem alguma habilidade especial. E, além disso, galera, cada unidade ainda evolui. O Senhor do Fogo, por exemplo, ele pode virar a Fênix. E o Mudman, ele pode virar aqui um Golan. Tá vendo? Então, eles evoluem. Eles têm estatísticas diferentes. Eles têm habilidades muitas vezes diferentes ou melhoradas. Certo? O Senhor do Fogo, por exemplo, se a gente olhar aqui, 60% do dano vindo de cada ataque. Mas, quando ele se transforma em Fênix, é 80% do dano vindo de cada ataque. Ele não muda tanto. Mas, olha essa unidade aqui, por exemplo, o Discípula. Esse Discípula aqui, galera, né? Deixa eu colocar o mouse aqui em cima dele. 320 dano único por cada ataque ali que ele fizer de explosão de mana. E recupera um pouquinho quando ele mata alguém, né? Só que, quando ele evolui, né? Ele ganha uma habilidade a mais. Ele ganha ali o asteroide. Não, ele ganha um amplificar magia, né? Que aumenta a regeneração de mana e ganha de mana os aliados adjacentes, né? Então, se eu evoluir ele aqui, o que acontece? Ele tem aura, tá vendo? Várias unidades no jogo, galera. Tem aura, né? E como você faz pra ganhar essa aura? Basicamente, você tem que colocar uma unidade dentro desses quadradinhos, né? Repara que ele tá brilhando aqui diferente, ó. Quer dizer que ele tá ganhando o bônus. Cadê? Ele tá ganhando o bônus de amplificar magia, tá vendo? Esse cara aqui recupera a mana mais rápido. Então, galera, isso aqui é uma das coisas que tem que ficar ligado, né? As unidades interagem diferente entre si. As unidades, cada unidade tem um tipo de ataque e um tipo de defesa. Cada unidade tem um tipo de evolução. Cada unidade tem um tipo de habilidade diferente. Então, só isso aqui já traz uma complexidade bem decente pro jogo, vocês não acham? Não acham? Só que, galera, olha só. Repara, tem 6 unidades aqui, né? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raças. Então, 8 vezes 6 já tem 48 unidades. Se cada uma tivesse uma evolução, você iria pra 96 unidades, certo? Só que aí que tá, galera. Tem unidade aqui que tem mais de uma evolução. Tem unidade que tem mais de uma evolução. Então, só aí, galera. Repara a gama de possibilidades que você tem. Gigantesca, né? Só que tem outra coisa. Repara, se eu clicar aqui numa raça, por exemplo, vamos nos abandonados aqui, ó. Mudou tudo aqui. Tem esse senhor da morte aqui, por exemplo, ó. Eu poderia estar interagindo justamente, ganhando mana ali mais rápido. Porque a habilidade dele é conjurar um dragão. Enfim, tem coisas aqui que dá pra você combar muito bem. Tem sinergias aqui que acontece, certo? Só que, galera, geralmente, você não joga nesse modo, escolhendo uma raça. Ah, vou escolher a raça dos nômades aqui, porque eu gosto muito de usar o grande javali. Então é assim, galera. Geralmente, você joga no modo gênio aqui. E o modo gênio, ele tem diversos modos aqui, de redesenhar, lutador, ambição, etc. Então você escolhe um deles, lê aí depois o que eles fazem. Eu não vou entrar em detalhes em cada um. Não é o meu objetivo aqui. Mas quando você escolhe, o jogo começa assim, ó. Você tem que selecionar quais unidades você quer. E sabe qual que é a sacada? Tem unidades no jogo que são muito boas early game, que são péssimas mid game e early game. Tem unidades que vão ok durante o jogo todo. Tem unidades que são muito boas early game, que são muito boas late game no final do jogo. Mas elas são muito ruins no início do jogo. Então ainda tem isso, certo? Então você tem que se preparar pensando em possibilidades de início do jogo, meio de jogo e final de jogo. Tem que se preparar pensando em unidades que conseguem aguentar as waves, né? Por exemplo, pensar que na wave 3 o dano vai ser de magia. Então talvez eu precise de alguma coisa que defenda dano de magia, né? Coisas desse tipo. No geral, a galera quer diversificar. Tem toda essa preparação. Só que não para. Não para ainda, galera. Não para. Melhora. Olha só. Vamos supor que eu escolhi. Nossa, tá bom. Esse roll aqui, vamos ver o que a gente vai colocar. Não gosto do gargão. Vamos jogar com esse aqui. Tem unidades baratas. Cada unidade tem um valor diferente. Tá vendo, galera? Você tem que pensar nisso também. Tá bom. Vamos jogar com esse cara aqui, que eu acho legal. Vamos jogar com o Gal, que eu gosto muito e tal. Beleza. Isso aqui é o meu roll, certo? Eu cliquei no cara aqui. Isso aqui é meu roll. Então, repara. As unidades aqui embaixo, agora é um mix, né? De cada raça, né? Então, você vai jogando com essas unidades aqui. E pode ser que você chegue num momento, você fala, pronto. Aqui tá bom. Eu quero reenrolar. Um segundo. Eu tive que recriar o jogo aqui. Por isso que voltou pra essa tela aqui, tá? E as unidades são diferentes. Mas vamos supor que você começou o jogo com isso aqui, foi até mais na frente. Aí chega um certo momento, galera, que você fala, pronto. Agora eu preciso reenrolar essas unidades. Então, você tem uma reenrolai. Pelo menos uma reenrolagem você tem quando você tá jogando. Então, você clica aqui. Você tem esse reenrolai aqui, certo? Aí você vai decidindo. Então, eu vou deixar isso pra trás. Eu vou pegar isso aqui. Eu acho que eu também não quero o Senhor do Fogo. Eu prefiro isso aqui porque eu tô precisando de defesa mágica. E beleza. Com isso aqui eu consigo passar. Aí você trocou algumas unidades por outras. E decidiu partir desse momento com essas unidades aqui. Então, galera. Tem isso ainda. Só que um detalhe, galera. Um detalhe. Cada wave, cada wave, ela vai te possibilitar ganhar uma grana. Por quê? Porque quando você mata as unidades da wave, você ganha dinheiro. Quando você completa a wave, você também ganha um dinheiro. Só que tem uma coisa aqui que se chama. Mithium. Tá vendo? Como que... Deixa eu... Como é que... Eu não lembro qual que é o comando. Mithium. É isso. Puts, eu não lembro o comando mais pra setar Mithium aqui. Enfim. Você não começa com essa quantidade de Mithium. Você começa com 0, com 20. Não me engano. E o que que acontece? Você ganha Mithium de acordo com a quantidade de mineradores aqui que você tem. Nesse momento eu tenho 2 mineradores. O que significa que eu ganho mais 2 de Mithium a cada 10 segundos. E o que que acontece, galera? Você precisa de dinheiro pra contratar unidades. Pra segurar as waves. Certo? Precisa de dinheiro pra conseguir fazer isso. Vamos supor que eu condoque 2 desse cara aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu preciso de dinheiro pra contratar essas unidades. Pra segurar a wave. As unidades que vão vir. E eu preciso de dinheiro também pra contratar mineradores. Por quê? Porque é mineradores que vai me dar Mithium. Ah, mas por que que Mithium é importante? Bom. Isso aqui são as unidades de defesa. As unidades que você vai se defender. Só que além disso, galera. Você tem as unidades de ataque. Essas unidades de ataque sempre são essas aqui, galera. Isso não muda. Só que pra você contratar unidades de ataque. Repara o que que você precisa lá em cima. De Mithium. Sem Mithium você não contrata unidades de ataque. E essas unidades de ataque, simplesmente, a cada wave. Elas são lançadas aqui contra o seu inimigo. Certo? Então você tem que contratar essas unidades de ataque. Pra atacar o inimigo. Só que tem outro detalhe. Cada unidade de ataque que você contrata. Por exemplo, se eu contratar aqui um lagarto. Ele vai me dar mais 12 de renda. O que que é esse 12 de renda, galera? Nesse momento aqui eu tô com mais 5 de renda. Renda é isso aqui. Então se eu contratar um desse aqui, ó. Vai pra 17, tá vendo? Isso significa que no final da wave. Depois que eu destruí tudo, né? Ao invés de contabilizar só o dinheiro da wave. Contabiliza dinheiro da wave mais a minha renda. Dinheiro da wave mais a minha renda. Então repara. Você precisa de trabalhador. Pra gerar Mithium. E você precisa de Mithium. Pra contratar mercenários. E você precisa contratar mercenários. Pra gerar mais renda. Pra você ganhar mais dinheiro. Pra você conseguir comprar o worker. Pra você conseguir gerar mais Mithium. Pra você contratar mercenário. Pra gerar mais renda. Pra gerar mais dinheiro. Pra contratar mais worker. Reparou o ciclo? Então tem um ciclo aqui. E aqui que tá o que brilha no jogo. Você sempre tem que balancear. A quantidade de unidades que você tem. A quantidade de unidades que você tá enviando. Pro seu oponente. A quantidade de worker que você tem. Certo? Porque o worker vai te garantir Mithium. Que vai te garantir contratar mais mercenário. Que de certa forma te garante mais renda. Certo? Se você não manda nenhum mercenário. Você não consegue segurar as waves mais pra frente. Só com o dinheiro das waves. Mais pra frente. Você não consegue contratar. Contratar unidades o suficiente. Pra segurar a wave. Né? E além disso. Você tem que pensar o seguinte. O outro cara também vai tá te enviando mais unidades. Também vai tá contratando mercenários pra te atacar. Certo? Então é aqui que o jogo brilha galera. Por exemplo. Nessa wave 1. Se o cara coloca um daquele. Não tem como tá galera. Mas se você coloca um desse aqui. Eu só tenho essas unidades aqui ó. Olha só. Essa wave pode complicar pra mim. Né? Pode complicar bastante. Talvez até passe inclusive. Vamos ver. Não. Não vai passar. Essa wave aqui. Geralmente. Eu coloco só um passarinho. Se eu tivesse só um aqui galera. Teria passado. Nesse caso aqui não passou. Certo? Certo? Não passou ó. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse wave aqui segurou. Certo? Agora imagina que fosse o wave 2 galera. Imagina o seguinte. Que é o wave 2. E o cara de alguma forma me mandou dois lagartos desse aqui ó. Certo? Certo? Assim. Vou começar o wave aqui. Eu só tenho essas duas unidades do mesmo jeito. O cara me mandou dois. Não tem como isso acontecer tá galera. É impossível. Mas vamos supor. Tá? Vamos supor. Que o cara mandasse isso aqui. Eu só quero mostrar pra vocês. Que daí. O dinheiro que eu ia ganhar aqui. Que no caso ali. Recompensa 73. Mais 41 de renda né. Que é o esperado. Olha só o que que vai mudar. Olha só o que que vai mudar. Viu? Por quê? Porque passou unidades. E o que que essas unidades vão vir fazer? Vão vir exatamente. Atacar meu rei. Certo? Então esse jogo galera. Ele brilha demais. Nesse processo aqui. Certo? Ele brilha muito. Nesse processo. E galera. Não pensem que é um jogo. Simples de entender. Porque não é. Tá? Não é. Não é. Vou dar um clear aqui. Só pra gente começar de novo. Vamos supor que. A gente tá nessa wave aqui né. Tem uma outra questão. Que eu também. Que eu não mostrei pra vocês. Que existe a questão do posicionamento aqui galera. Por exemplo. Se eu colocar uma unidade aqui. Todas as unidades vêm atacar essa. Certo? Mas se eu colocar uma unidade aqui. E outra aqui. Olha só o que que acontece. Olha só o que que acontece galera. Parte dessa wave vem pra cá. Então eu dividi o dano que eu tô recebendo dessa wave. Parte da wave vem pra cá. Acabou? Entendeu? Legal né. E tem outra coisa galera. Tem coisas diferentes que dá pra fazer aqui ó. Tem unidades por exemplo. Que atacam de longe. Essa unidade aqui é uma unidade que ataca de longe. Certo? Pode ser que eu queira que essa unidade receba um pedaço da wave. Mas ela não receba a wave inteira. Então. Eu posso simplesmente colocar uma unidade pra defendê-la aqui. Certo? Aqui. E eu também vou colocar uma unidade. Aqui assim. Pra dividir metade da wave. Pronto. Então começou a wave. Então par. Metade dessa wave vem pra cá. Outra metade vem pra cá. Só que parte dessa wave aqui também vai vir pra esse passarinho. Então repara. Esse cara tá recebendo ataque desses. Esse cara tá recebendo algum ataque desses. Esse cara aqui também tá recebendo ataque desse. Certo? Então galera. Esse jogo ele vai brilhando. Tanto na questão de posicionamento. Tanto na questão de quais unidades você tem. Questão de sinergia de unidades. Questão de tipo de ataque e defesa que você tem. Questão de contratar ou não workers. Mandar ou não mercenários pro cara. Porque você pode ficar aqui segurando. Juntando mais mítion pra contratar mercenários mais fortes. E de fato conseguir fazer com que as unidades passem. Tem toda essa estratégia embutida nesse jogo. O jogo é maravilhoso. É sensacional. E é por isso que eu acho que você deveria jogar Legend TD. Eu vou passar aqui pra uma jogatina. Vou jogar contra bots. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Quero mostrar essa tela inicial aqui pra vocês. Esse jogo aqui você também tem rank. Aqui eu tenho 1592 de MMR nesse momento. Eu sou gold 1. Considerado gold 1 aqui. Só que... Sei lá galera. O maior MMR eu acho que ele tinha 3000. Então com 2982 aqui. Tá vendo? MMR pra caramba. Eu sou muito fraco nesse jogo ainda. Mas o fato é. Existe o modo multijogador. Que você joga as ranqueadas pra ganhar aquele MMR. Existem outros tipos de jogatina aqui. O que eu aconselho todo mundo. Se você vai começar a jogar esse jogo galera. Primeira coisa que você vai fazer é. Vim aqui em learn. Tá? E fazer todo o tutorial. Fez todo o tutorial. Aí você vai começar a jogar sozinho. Vai vir na campanha. E vai finalizar toda a campanha. Sempre. Certo? Toda a campanha. Três estrelas em toda a campanha. Uaca você não pegou na última. Cara eu nem lembro por que. Por que eu não peguei. Mas finaliza toda a campanha. Finalizou toda a campanha galera. Tá indo bem. Aí você vai começar a jogar contra a IA. Aqui ó. Você vem. Jogue contra a IA. Aí você vai escolher o nível da IA. Certo? Eu sou ouro. O certo era eu jogar nessa categoria aqui. Mas eu sempre jogo na categoria acima. Porque eu quero aprender. Eu quero ficar melhor. Quero melhorar no jogo. E eu tô mostrando isso aqui pra vocês. Pra vocês entenderem que. A partida ranqueada. Ela é um pouquinho diferente. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. A partida ranqueada galera. Ela é sempre dois contra dois. Certo? Então são dois players versus dois players. O que que isso significa? Significa que. Dois de um lado vão proteger um rei. Dois do outro vão proteger o outro rei. Certo? São dois reis. Quatro players. Vamos mudar aqui. Modo gênio. Ambição. Vamos modificar aqui. O que que a gente vai começar? Eu gosto desse start que a gente tem. Na verdade é um start muito decente que a gente tem. Muito decente. Não vou nem mudar. Vou mudar isso aqui. Eu não quero arpia. Vou usar o arqueiro aqui. Tá ótimo, né? O que que eu vou começar? Vou começar com essa unidade aqui. Vou começar com essa unidade aqui. Essa unidade aqui embaixo. Tá ótimo. Vou contratar um worker aqui pra fazer mais mithium. Né? Uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Mas o rei, né? Quando ele é atacado. Ele combate de volta. Você pode upar o rei. Você pode upar o ataque dele. A regeneração dele. Ou a magia dele. Certo? Vou upar a magia dele aqui. Gastei 20 de mithium. Fiz um pouquinho mais de renda aqui. Vamos colocar que tá pronto. Começou a gente, né? A gente e o bot. Então todo mundo tá pronto. Então o que que acontece? Eu coloquei essa unidade. O bot colocou essa. O bot meu amigo. O bot inimigo colocou essa unidade. E o outro bot inimigo colocou essa unidade. Certo? Então tá aqui. Eu estou contra o cara que colocou essa unidade aqui. E o bot meu amigo tá contra o cara que colocou essa unidade aqui. O que que significa isso? Significa que tudo que eu enviar, galera. Vou tratar mais um aqui. Tudo que eu enviar vai vir contra o cara que colocou essa unidade. Certo? E tudo que meu bot enviar de mercenário vai vir contra esse cara aqui. Perfeito? Ok, né, galera? Tranquilo? Eu acho que eu não preciso. Em teoria, eu não preciso colocar mais unidades aqui. Se eu colocar, é um meio que um exagero. O bot costuma sempre mandar unidades contra a minha pessoa, tá? Se tiver uma manha, tem que ser pro jogador faz isso. Mas o bot geralmente faz. Então vamos deixar acontecer aqui. Eu coloquei o Nightmare aqui, tá vendo? Uma unidade bem decente pra início de jogo. Ela decai muito no final do jogo. Então é uma unidade que eu vou trocar eventualmente. Mas pra início de jogo aqui tá decente, né? A gente consegue ter um início de jogo decente com essas unidades aqui que eu tenho. Então tudo isso é aprendendo, galera. Tudo isso é aprendendo. Vou contratar mais um worker aqui. Tranquilo. Vamos ver como é que tá aqui. Ele tá indo bem também. Tá tranquilo. Esse bot aqui já limpou a onda dele. Esse bot aqui tá fazendo essa zoeira aqui, né? Eu tô com cinco workers. Eu não posso contratar mais workers agora. Porque senão eu não vou ter dinheiro suficiente pra colocar unidades na próxima wave, galera. E aí que começa a complicar, entendeu? Eu não posso simplesmente sair contratando, certo? Eu vou juntar um pouquinho de mithium aqui porque eu acho que na onda 4 eu posso fazer com que passe unidades ali contra o meu bot, certo? Essa unidade que eu vou colocar aqui. Exato. E eu também quero separar a wave. Você tá errado. Quero separar a wave aqui. Pronto. Perfeito. Porque é questão de posicionamento. Eu já joguei bastante. Então eu já tenho uma ideia aqui do que a gente tem que fazer, tá, galera? Puxei aí dessa forma. Ele evoluiu o rei, felizmente. Então ele tá aqui. O que a gente quer fazer, galera? Eu quero mandar um cara desse aqui na próxima wave. Lembrando que o bot sempre manda. Quer dizer que ele gastou 40 mithium fazendo isso aqui, né? E você vai aprendendo que, poxa, se o bot gastou mithium, significa que eu posso contratar um worker, né? E sim, tem essas relações, de fato. Você vai aprendendo isso devagar. Então eu já coloquei aquele cara ali pra sair. Vou ter 132 de dinheiro na próxima wave. Tá ótimo. 132 é um bom número pra mim. A gente vai fazer uma evolução ali que eu vou mostrar pra vocês. Então nessa wave aqui, galera, tem uma aproximação aqui. Nesse momento eu tenho 265 de combate. Eu deveria ter... Eu estou abaixo 120, porque o recomendado dela é 385, tá vendo, galera? Então eu vou pegar essa unidade aqui e vou evoluir ela. Passei pra 385, que é o recomendado. Então eu bati exatamente o recomendado aqui, certo? Certo, né? Então vamos mandar aquela unidade ali. Tá ótimo. Eu vou mandar mais isso aqui. Então repara. Aquilo ali que eu estou mandando, ele vai sair aqui, galera. Tá vendo? Ele colocou mais unidades, então não vai passar. Mas foi uma boa tentativa nossa aqui. Se eu não tivesse colocado mais essa unidade aqui, essa wave iria passar dele com certeza. Só que do jeito que está aqui não passou. Tudo bem. Ele mandou dois caracóis pra gente. Eu poderia contratar mais um worker. Vamos fazer isso. Contratar mais um workerzinho aqui. A próxima wave é tranquila, eu diria. É tranquila. Nessa próxima wave, galera, o que a gente vai fazer? Um pouquinho abaixo aqui, eu poderia simplesmente contratar um carinha desse. Já seria o suficiente. A gente coloca um carinha desse aqui. Isso aqui já é o suficiente pra segurar essa wave. Vou fazer isso, vou contratar mais um worker. Por quê? Porque um worker me gera mithium. Mithium me permite aumentar minha renda. Se eu aumento minha renda, quer dizer que eu vou fazendo um efeito bola de neve, né? Vou ficando cada vez mais forte. Maca, você vai ganhar essa partida? Cara, eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. A gente vai tentar ganhar. Essa wave é uma wave que nós somos fracos. Ele mandou pouca coisa, então tá tranquilo por enquanto. Legal. Dividiu bem, né? Muita gente aqui dividindo dano. Acho que vai dar pra segurar sim, galera. Vai dar pra segurar essa wave aqui. Vai dar pra segurar. Tranquilo. Seguramos tranquilamente. Na próxima wave eu vou ter 190 de dinheiro. Esse 190 é mais ou menos o suficiente pra o que eu quero fazer aqui. Vou clicar um pouquinho mais pra falar a verdade, mas por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver o que vai dar pra fazer aqui. Legal. Olhando o que o bot tem ali. Vou mandar outro carinha desse pra ganhar um pouquinho mais de coisa. Vou contratar um cara desse. E agora eu quero colocar esse cara aqui no meio. O que esse cara aqui faz, galera? Ele tem uma aura, tá vendo? E essa aura dele é como se fosse um life steal. Quer dizer que todo mundo que tá ao redor dele, inclusive ele, quando bate agora, recupera vida, tá vendo? Essa unidade tem roubo de vida e vampirismo mágico. Por quê? Porque esse Butcher aqui, ele garante exatamente isso. Coloquei ele aqui. Eu acho que essa próxima wave também é tranquila, né? A gente tá mandando esse carinha aqui agora. Ao invés de mandar mais unidades pro meu bot, meu bot matar essa unidade e ganhar dinheiro, eu vou simplesmente upar o rei aqui. Vou upar o rei. Inclusive eles uparam bem o rei lá. E agora eu poderia juntar um pouquinho de grana, porque esse cara, ele tá meio que exposto em alguns rounds aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Nesse round aqui, a gente ainda não foi o suficiente pra ganhar dele, não. Ele ainda não vai deixar passar, não, né? Se tivesse mandado algumas coisas aqui, talvez passaria. Mas não é o caso. A próxima wave é muito boa e a outra é muito boa também pra fazer com que passe a unidade dele lá. Esse bot aqui também não deixou passar. Nós também conseguimos limpar tudo, certo? Certo, né? Como ele mandou coisa em mim, vou fazer alguns workzinhos aqui de novo. Acho que a gente tem o suficiente aqui pra dar uma segurada. Ok? Agora eu vou segurar um pouquinho de mítium pra mandar mais pesado na onda 8. Uma coisa que eu posso fazer é avisar o meu... O cara que tá jogando comigo que eu vou mandar na onda 8, ó. Eu avisei ele, certo? Isso aqui é bem importante. Dependendo do que você tá jogando, né? Eu quero colocar esse cara aqui, eu acho. Ou aqui. Acho que eu quero colocar esse cara aqui. Ele é interessantíssimo evoluir ele, mas eu preciso de 120. 120 não dá pra fazer, eu vou colocar outro carinha aqui. Vamos contratar mais um worker. Meio suicídio, talvez passe agora, mas vamos tentar fazer isso aqui. Se passar, vai passar pouquinho. E a gente tá ciente que pode passar. A gente tá ciente que pode passar. Então, tá tranquilo. Dividiu bem o dano aqui, então. Sossegado. Aquele cara ali tá segurando bem. Só que agora, os caras aqui todos vão vir aqui, né? Isso aqui é um problema. Deixa eu ver como é que eles estão. Hum... Tocaram um antler ali. Interessante o antler. O que a gente vai fazer, galera? Eu vou contratar esse carinha aqui. Ele dá um regen... Para todas as minhas... Para todas as unidades que estão... Que vão avançar. Eu vou contratar mais alguma coisa aqui. Assim que possível. Eu tô com 10 worker. Bastante worker, eu diria. Ok? Eu vou esperar um pouquinho, que eu quero contratar umas coisas mais fortes. Ok? Nessa wave aqui, eu quero evoluir esse gárgula. E seria interessante evoluir esse aqui também. Se a gente não tem dinheiro suficiente. Vou evoluir esse cara aqui. Pronto. Para aguentar essa wave. Senão a gente não aguenta, galera. Então nessa próxima wave aqui. Esperando dar um pouquinho mais de... De mithium. Eu vou tentar. Poder contratar esse cara. Para atrasar um pouquinho. Ou esse cara aqui para dar um dano perfurante. Vamos contratar esse cara. Ele é um carinha desse. Pronto. Agora a gente mandou um pouco mais pesado. Nossa, ele também mandou um pouco mais pesado na gente. Tá vendo, galera? Bem mais pesado, eu diria, né? Essa wave aqui é uma wave que talvez possa passar para a gente. Para ele também é uma... Wave mais pesada para ele, tá, galera? Uma wave bem mais pesada para ele. Eu acho que vai passar lá dele, tá? A gente fez nosso bot aqui passar dele. Eu vou aproveitar que ele mandou coisa em mim. Vou contratar mais alguns workers. Mais dois workers. Talvez seja demais, mas vou contratar. Dele lá passou 83%. Tá vendo? O nosso amigo aqui também passou. Então quer dizer que o bot dele, o rei dele vai sofrer bastante dano. Ele evoluiu bem o rei dele. Como vocês podem ver aqui embaixo. Tá bem evoluindo. Nós limpamos bem, tá vendo, galera? Legal, né? Vamos fazer uma grana aqui. Eu vou enviar mais coisas aqui para fazer dinheiro. Já que a gente comprou muito worker agora. Comprou muito, muito, muito worker agora. Seria interessante enviar mais algumas coisas aqui. A gente vai enviar. Estou esperando aqui para ver quanto que a gente vai ter. A gente não vai chegar a ter 80 não, né? É, não. Não vai não. É. Enviar isso aqui. Ah, dá, vem. Pior que dá. Tranquilo, galera. Nós temos 153 agora de grana, né? Não é muito, mas é uma grana decente. E eu vou começar a criar essa unidade aqui. Essa unidade é uma unidade range. Vou colocar ela... Vou colocar ela aqui. E do lado dela aqui, para continuar fazendo split, eu vou colocar essa unidade aqui, certo? Porque assim eu continuo fazendo split de wave, mas eu consigo garantir ali um bom dano aqui. Enfim, vocês vão ver. Olha, ele mandou pesado mais em mim agora também. Pode ser que passe. Olha só, galera. Tá caro? Então metade das unidades vindo para cá, metade vindo para cá. A gente tá bem agora. Will, ele mandou um pouco mais pesado em mim. Eu vou contratar mais um worker. E vou continuar enviando coisas contra o meu amiguinho aqui, né? O próximo wave, ele é bem forte. Não sei se vale tanto a pena enviar coisas de fato para fazer leak nele. Eu não acho que a gente vai conseguir. Tá sofrendo aqui um pouquinho, tá vendo, galera? Agora. Só que a gente vai conseguir passar, né? Vou mandar uma canhoneira. Ah, galera. Outra coisa que eu não mostrei para vocês é que cada mercenário aqui tem um tipo de ataque, um tipo de defesa, um tipo de magia, um tipo de coisa que ele faz especial também. Tem tudo isso aqui dentro do jogo. Ah, ok. Vou contratar mais um worker que a gente ainda consegue... Ah, o bot lá fez o outro sofrer um pouquinho, ó. Legal. Vou contratar aquilo ali porque a gente vai... Consegue manter 15 worker aqui por enquanto. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que no round 10, galera, vai ter aqui uma questão. Nós vamos conseguir contratar uma mais especial. Vou deixar chegar lá e eu mostro para vocês. Tá, ele está pedindo para eu... Eu prefiro aprimorar aqui esse cara. Vou aprimorar esse cara que ele vai me ajudar na próxima wave. Só que seria importantíssimo... Importantíssimo colocar uma unidadezinha aqui acima, tá? Por quê? O boss, galera, ele vem sozinho. E o boss, da forma que estava, ele iria primeiro nessa unidade. Eu prefiro que ele vá primeiro nessa unidade. Por isso que eu coloquei ela um pouquinho acima dessa unidade range, tá vendo? Se você olhar um pouquinho, ela está num quadradinho acima, tá? Por isso que eu fiz isso. Além disso, galera, vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar aqui e reenrolar. Não quero manter mais essas unidades. Quero trocar. É uma bela unidade ali. Duas belas unidades. Uau, gostei do nosso roll. Eu vou trocar o Nightmare. E eu quero trocar também... Deixa eu pensar. Eu quero trocar o Butcher por essa unidade e por essa. Ah, isso aqui vai me ajudar infinito. Definitivamente queremos fazer isso. Não tem essas unidades aqui. Perfeito. Ah, não tem essas unidades aqui. Por que eu estou pegando essas? Galera, eu já tenho um certo conhecimento do jogo, né? Eu imagino aqui mais ou menos o que eu quero. Olha, passou de novo. Nossa, esses caras estão muito fracos. Muito fracos. E a próxima wave... A próxima wave é uma wave que eles aguentam bem. A próxima wave é uma wave que eles aguentam bem. Eu poderia estar só farmando dinheiro na próxima wave que estaria tranquilo. Eu vou fazer isso. Vamos dar mais uma canhoneira. Formar um pouquinho de renda aqui. Está ótimo. Estão sofrendo bastante dano ali. Está vendo, galera? Muito dano. Bom, estão quase perdendo os bots. Estão fazendo, né? Beleza, galera. Então, what the fuck? Pronto. Aí, agora, vem isso aqui. Está vendo, galera? Eu posso colocar vilão. Eu posso pegar 70 de mitium. Exército lagartes e tal. Eu vou pegar exército lagartes. Eu vou assinar lá aqui para o meu bot que eu vou na onda 13. Que não é exatamente a melhor onda para a gente ir. Mas eu vou nela. E eu vou evoluir esse cara aqui uma vez. Pronto. Esse cara aqui evoluído uma vez. Eu acho que é o suficiente para a gente segurar aqui. Além disso, eu vou continuar farmando um pouquinho de renda. Mandei aquela menininha ali. Cara, eu posso forçar a amizade aqui, hein? Tá, mas eu não vou forçar agora, não. Eu posso ir na próxima wave, na real. Eu vou na próxima wave. Na próxima wave, eu vou mandar bastante coisa. Essa wave aqui não. Na próxima wave, eu vou mandar bastante coisa. Ok. A próxima wave agora, galera. Que é uma wave boa contra o meu... O meu bot. Eu quero mandar esse cara. E eu quero mandar essa aura aqui também. Esse cara aqui dá uma aura de ataque para as unidades. Eles vão demorar a matar as unidades. Então, é uma bela unidade para eu mandar agora. Pode ser que a gente... Para que a gente deixe passar nessa wave, galera. Pode ser que a gente deixe passar nessa wave. É possível. É, definitivamente é possível. Pena. Estava segurando bem, né? Tá bom. Não tem problema, não. Passou um pouquinho. Esperado. Próxima wave, a gente faz um estrago maior. Posso, inclusive, contratar mais workers aqui. Vai contratar a unidade. O que eu quero? A marmota. Legal, né? Legal. Contratou a marmota. Contratou o outro. Daqui a pouco a gente vai enviar mais coisas. O meu bot, ele segurou bem ali. Legal. Obrigado. Obrigado, bot. Aparentemente, eles deixaram passar também. Cara, eles estão muito fracos. Não tem que desaprontar, não. Eles estão bem fracos. Legal. E agora nessa wave aqui em particular, eu posso colocar outra unidade dessa. Não seria ruim. Eu posso começar a contratar umas unidades dessa aqui também que não seria ruim. Só que, na verdade, eu quero evoluir esse cara. Acho que evoluir esse cara aqui é uma opção melhor nesse momento. Evoluímos esse cara. Temos tudo aqui tranquilo. Eu poderia contratar mais duas desses. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um de você. Contratar mais um worker. Tá ótimo. Certo? Aqui eu vou contratar esse cara aqui que vai dar cura em área. Então, basicamente, aqui eu tenho defesa em área, ataque em área, cura em área. Certo? Olha só. Esse cara agora vai sofrer, enfim. Ele vai sofrer bastante. Definitivamente vai passar. 140 na cabeça dele é muita coisa. Esse cara aqui já tá deixando passar normalmente. Esse cara aqui eu acho que não segura agora também não. Sei lá. Vamos ver. Segurou, hein, galera. Uau. Realmente eu achei que não ia passar. Talvez eu devesse ter esperado pra próxima wave. O próximo wave ele deixaria passar, com certeza. Pena. Nossa, ele vai limpar ali, galera. Ele vai limpar. Uh. Tá bom. Não foi a melhor escolha. Chate, ó. Cedo demais, né? Achei que eu ia destruir ele cedo demais. Galera, aqui eu vou contratar um cara desse, ó. Um cara desse vai me garantir nessa wave aqui. Vou evoluir isso aqui também. E vou colocar mais uma unidade aqui embaixo. Pra segurar mais tempo aqui. Perfeito. Isso aqui tá tranquilo. Agora eu vou segurar porque eu vou pedir pra gente ir na outra wave. Na outra wave, nós somos bem fortes contra eles. Eles basicamente não têm resistência à magia. É a outra wave é insanamente forte pra gente. Tô 140 acima aqui. Acima demais. Ok. Aqui sofreu dano. Tá sofrendo um pouquinho de dano. Tranquilo. Tá tancando. Legal. Vou contratar mais um worker aqui. Sinceramente, acho que da próxima wave não passa. Eu vou de novo. Eu quero um pouco mais de dano pra esses caras. Eu prefiro só uma armotinha dessa aqui também. Seria uma boa. Um bot deixou passar. Esse bot que deixou passar. Interessante. Esse cara aqui segurou. Segurou bem. Colocou vilão aqui no Zeus. Forte. Bem forte, eu diria. Isso aqui é bom. Nos ajuda. Ah, ele realmente tá com dificuldade de segurar ali, né, galera? Tá, se eu segurar um pouquinho, eu contrato esse cara. Vou segurar. Segurar. Vou contratar esse cara. Pronto. Depois a gente vê o que dá pra colocar. Nessa wave eu vou só evoluir esse cara aqui, que é o suficiente pra gente segurar. Né? Tá super tranquilo. Vou colocar mais um desse aqui também, que mais pra frente ele vai me ajudar. Mais pra frente aquele cara ali me ajuda. Legal, né, galera? Legal. Repara como que a gente tá bem melhor que o nosso bot, ó. Ele tá com 22 workers. Eu tenho 20, só que a minha renda é bem maior que a dele. Então, de certa forma, a gente tá melhor do que ele. Essa wave aqui também seria interessante... Talvez enviar você. Enviar um bruto, tá bom. Tranquilo. É uma wave que eu acho que esse cara aqui agora vai ter muita dificuldade de segurar. Porque os tanques deles não conseguem segurar essa wave, galera. Eles morrem bem rapidinho nessa wave. Por isso que eu acho que ele não vai segurar. Vai passar muita coisa daqui agora. Olha, maldito. Matou todas as minhas unidades que eu tinha mandado. Vem lá, mãe. Sério. Passou 67%. Passou 59% lá. Legal. A gente limpou dos nossos lados, certo? O cara aqui vai limpar? Tem dificuldade, né? Talvez não limpe, não. Talvez não limpe, não. Olha só. Nosso botzinho aqui também deixou passar. Tem mais um worker. Esse bot aqui não segurou, galera. Será que é GG? Uau, ainda não é GG. Coisa. Incrível que pareça, não é GG ainda. Tá bom. Tá fazendo bastante meeting aqui. E eu sinceramente acho que da próxima wave, esses caras não passam. Vou segurar um pouquinho mais aqui pra mandar um ogro junto. Ou talvez um cavaleiro fantasma. Um fantasma não é uma ideia. Vamos ver. Nessa wave aqui, galera, nós queremos... Eu precisava de dano mágico pra conseguir passar ela. E dano mágico não é uma coisa que eu tenho. Então eu vou evoluir esse cara. Colocar mais um de você. Porque esse cara aqui tanca bem nessa wave. E talvez fosse interessante... Eu quero proteger você. Fosse interessante espalhar alguns gárgulas aqui. Gárgulas tanca essa wave um pouquinho melhor. Essa wave é um pouquinho complicada pra mim, tá, galera? Um pouquinho complicada. Acho que tá bom. Eu vou contratar você e você. Vai. Mandou lá 220. É muita coisa, mas... É coisa suficiente. É uma wave que eu considero que esse cara aqui já teria problemas normalmente. Não pode ser que passe tudo aqui, galera. Vamos ver. Ah, ele segurou. Tá. Eu vou precisar segurar... E mandar... E mandar bastante coisa em uma certa wave. Porque... Realmente não tá dando. A gente limpou. Esse cara aqui não segurou. Passou. E aqui também passou. GG, galera. GG. O boss dele, por mais que esteja ocupado no máximo aqui, não aguenta segurar esses caras. Bom, isso foi, né? O Aka jogando contra... Eu tive um bom roll no início. Boas unidades no início. Mas foi o Aka jogando contra a IA aqui, né, galera? E, obviamente, quando você vai jogar contra players, isso muda. Porque players tem estratégia. Observa o que você tá fazendo e tudo mais. Já não observa exatamente. Ela envia em qualquer round. Qualquer coisa que aconteça. Enfim. Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários. Tua idade por mais episódios. Isso aqui é a LegendTD. É insano, galera. Esse jogo é muito bom. Eu aconselho pra qualquer um, tá? Eu recomendo pra qualquer um. E... Vem pras lives do Twitch. Porque eu sempre tô jogando LegendTD lá. Tá bom? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.